Fala sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Brumble pra você. Bom, vamos continuar aqui a nossa história, aqui com um olho. Eu tô gravando esse episódio aqui em sequência do vídeo de ontem, né, depois daqueles acontecimentos horríveis, né, horríveis, no vídeo de ontem. A gente se reencontrou aqui com a Tuva, só que ela tava com uma aparência diferente, ela tá parecendo um Troll, né? Troll? É, não sei se é um Troll. Não sei falar isso. Uma biblioteca? Ou foi, Tuva? Tá, eu tenho que subir aqui pra ler outra história. Tá, tá? Tá, tá? Tá, você é um moleque. E aí você é? Tá, tá? Muito bem. E ele nomeou Ulrich. Mas, de repente, os médicos em torno ao redor da senhora. Magdalena, morreu na vida. A vida de amor foi desaparecido. Desculpado por deslizamento, King Nils se aproximou. Mas, Ulrich se tornou um jovem de vida. O princípio foi a única coisa que mantinha a escuridão em seu coração. Um dia, o princípio Ulrich caiu mal. Os médicos tentaram tudo, mas ele cresceu menos e menos. Eles disseram ao rei Nils sobre uma flor mítica, que os deuses eram rumores usados para curar qualquer doença. O rei Nils procurou o todo o rei por uma flor sem dúvida, e sua campanha em breve se tornou uma pesquisa de deuses. A flor. A flor é igualzinha, a flor que estava naquele... nos espinhos. Idêntica. Caralho. Tá. Em algum momento ele deve ter encontrado a flor, só que obviamente ela veio... junto com a escuridão... dele, né? Ou a escuridão que permeia esse lugar. Agora podemos ver se. Vamos ver se. Esses aqui depois não conseguiu. A a gente tem que ver se. Eles precisam chegar à montanha e encontrar Lilimur Eu espero encontrá-la com vida, pelo menos Aqui é que eu entro nos arbustos Deixa eu dar uma olhada aqui, capitão Deve ter um colecionável Da tuva Nessa forma Nessa forma aí Sabe-se, ele ouviu uma voz familiar Segue-me, pequeno irmão Eu vou proteger você A montanha ainda está longe pra burro Com certeza não é a irmã dele, né? Com certeza não é Ih, tem uma pessoa na árvore Caralho, que porra é você? É um capiroto diferente, né? Ui, é Eu morro com hit kill, né? Que merda Eu tô tentando me esconder, mas eu não tô conseguindo Aqui Que bom ter os músicos pra Os músicos pra tampar as partes desse monstro aí Porque senão eu ia ter que censurar Oh, porra Oh, porra Noga Noga Ah, é É o arredor das árvores Falta algum? É o arredor das árvores Três barreiras Três barreiras Para de rodar Para de rodar Hum, achei Mais um Tem um ali Tem que dar uma volta É, daqui não tem mira O que é esse que você fez? Ui Tem que dar uma volta Caraca, sumiu com as árvores Não é que difícil acertar Ah, eu que sou ruim Ah, eu que sou ruim Ah 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 não, eu tentei passar entre os dois raios. Porra, o Fabinho não vai voltar do zero. Ah não, eu tentei passar entre os dois raios. Ah não, eu tentei passar entre os dois raios. Ah, moleque, corre. Ah, vou aí longe. Tá, quando ele puxa a espada não dá pra trocar pra... Ele não corre não. Foi fácil. Tem bastante tempo pra apertar o botão, né? Tá, eu acho que eu posso soltar, né? Posso. Podia ficar infinitamente ali. Ih, desfiando a faca na cabeça. Vai que dá uma espada na cabeça do monstro. Caralho. Caralho. É, a primeira vez que ele matou, né? O moleque começou a aventura com um todo inocente, todo de... Todo alegrezinho atrás da irmã. Se divertindo com os gnomos. Agora o moleque é um assassino. Pesado. É, mas se eu não fizesse isso eu ia ser morto. O que era pra fazer, afinal? Eita. Uma coisa pegando fogo ali na frente. Ai. Parece que tudo pegou fogo, isso sim. Ou não é fogo. Tá. Tá, entendi. Tem que ficar no caminho. Se eu sair do caminho eu vou me perder na névoa. Ou fumaça, né? Eita. Que cacete. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Onde é que elas saíram? Por que tá todo mundo enforcado? São mais sacrifícios? Acho que não, né? Um cavalinho morto aqui. Dá pra interagir com um cavalinho? Não. Só pra andar por cima dele. Agora tem umas pessoas de branco. Tipo a bruxa. Bem tipo a bruxa. Estão com as caras pintadas ainda. É que são bruxas? É que são bruxas? Porra de lugar é esse? É, não é uma floresta... Muito boa de se viver não, né? Peguei aonde? Peguei aonde? Na cidade. Vomitar? Vamos ficar no pé da montanha. Vamos ficar no pé da montanha. New chute. Tá, então... Uma pessoa morta aqui. Abaixo. Espera aí. Outra chave. Próstra chave. Uma língua muito estranha. Deve ter alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Aqui, ó. É o boneco daquele monstrão lá, ó. Sim. Tá, tá? Obrigado. Tá ruim a pedrinha. É, me fudi. E virei comida ainda. Eu tenho que atrair aqueles ali pra cá. Fudeu. Qual foi? Foi os pombos que estão chamando a atenção deles. Ah! O que é isso? Se não quede aí, ele está tranquilo. Ah, provavelmente a história do monstrão lá, daquele monstro. Eles perderam suas mentes. Finalmente, os vilares tinham suficiente. Eles tomaram todas as mulheres escurridas de uma certa idade e colocaram-lhes em procura para a luta. Eles começaram a executá-las, esperando encontrar o certo. Mas o homem continuou a desaparecer durante as noites de lua. Os vilares cresceram mais e mais desesperados. E cairam uma grande área do fogo. Com a esperança de encontrar essa estrangeira, maravilhosa mulher. Mas sem dúvida. Os vilares tinham se perdido. Eles mataram suas próprias mãos e filhas. Eles cairam mais do fogo que os serviam com recursos. Então, uma noite, quando a luta brilhava à sua brilhada, cinco jovens brilhantes tomaram matas em suas próprias mãos. Eles colocaram suas roupas e caminaram para a luta da árvore, para procurar a mulher com os cabelos escuro. Depois de um tempo, eles viram a maravilhosa mulher, que estávamos na esclareira. Os homens estavam instantântemente enchântados, e seguiu-la profundo para o coração da árvore. Ela era uma forma de transformação, que mudou o que os homens queriam ver, para lutar-las. Quando eles estavam próximos para atingir-la, ela se transformou em algo monstro. Ela cortou suas costas abertas, escutou-las em árvores, e criou poderes estranhos de seus corpos ainda mais batidos. E ninguém nunca os veria de novo. Pensei que ia explicar porque ela tem as costas abertas. Não sei o que significa isso. Deve ser uma dica para alguma coisa. Parece uma vela. Tem mais monstro para lá. Mas a gente vai passar por eles, pelo menos tentar passar por eles, no próximo episódio. A situação fica cada vez mais bizarra. Bizarra é a palavra. Mas, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.